Passou outro... DT! DT outro... Cadê, mano? DT um... DT outro... Direito aqui, tô aqui dentro... DT outro... Tão tiro pra... Tio pra direita... Oxi... DT um... DT um... DT um... DT um... DT um... Cadê o cara daqui, velho? Ah... Não sei bugar fixo, não sei bugar fixo... DT um... DT um... DT um... Frecós! VIVO добавa! Quatrohos nesse banho... Ó, o cara... Ó, o cara... Ó, o cara...